Tudo sobre sofrência. No Jornal Nacional, acho muito estranho quando a pessoa dá uma notícia triste sorrindo. Tomou um pé na bunda? Tá afim de dar aquela choradinha? Assim, quer ficar em posição fetal, bem deprimida, num cenário dramático? Essa é a minha indicação pra você. Sofrência nada mais é do que sofrimento com carência. Olha que neologismo nobre. Quantas vezes você já foi corna? Umas três, quatro vezes. Só? É o que eu sei. Que isso, eu acho que eu fui em todos os meus relacionamentos, gente. A Marília faz música pra nós mesmo, né? Ela conta a vida dela e acaba contando a moça também. Total, eu acho que ela fez as músicas pra mim. Aquela do motel, ela fez pra mim, cara. Que eu não vejo vi essa situação. Ela conta a sua história sem que você saiba. Aí você ouve, você presta atenção, você fala Pior que não é mesmo? É uma coisa que sempre existiu, na verdade. E tem sofrência em todos os estilos musicais. Tem sofrência no samba, tem sofrência MPB, tem sofrência até no forró, entendeu? Que em tese é pra ser uma coisa animada. Mas esse filão ficou mais forte de uns oito anos pra cá. Não sei se vocês conhecem. Você conhece Pabllo e Isabel? Qual é a música? Que do qual é a música, Isabel? Pabllo é tipo, ele é considerado o rei da sofrência. Até a Maria Bethânia já citou Pabllo. O Pabllo já fazia sucesso cantando A Rocha. Só que desde 2010, quando o Pabllo iniciou a carreira solo e investiu pesado na sofrência, a sofrência virou um business, entendeu? Então a galera tá sofrendo, ficando milionária. Marília Mendonça é tudo. É. É. E você acha que ela cantaria essas letras se ela fosse feliz no amor? Sim, por que não? Pode? Pode. Então eu vou ser feliz também. Como se chama? Suelen? Suelen... Gente, o Suelen agora acabou de resolver a minha vida. Quero te dizer um negócio. Eu vou voltar sozinho pra casa e tem que escutar Pabllo. Você não quer não. Pabllo? É, porque eu quero dar a Maria Mendonça aí. Mas o Pabllo também não é ótimo? Você não gosta do Pabllo? Ah, mas eu prefiro Marília, né? Porque aí eu vou chorar mais se ela não voltar comigo, né? E vocês já se traíram, gente? Não. Não que saibam. Confesso que eu gosto muito. Eu acho que tem uma coisa muito brasileira, assim, e despudorada nas músicas de sofrência. E acho especialmente divertido o fato da gente ter mulheres ocupando esse lugar. Se o Pabllo é o rei da sofrência, a rainha é Marília Mendonça. Gente, Marília Mendonça é musa num grau que eu nem sei. Com a música Infiel, ela estourou completamente. Todo mundo conhece. Conhece Infiel, né, Isabel? Como é, Isabel? Infiel, né? For ver um show da Marília Mendonça na internet, milhares de pessoas cantando Infiel, é uma coisa catártica, entendeu? Tem a cara da Marília Mendonça esse hotel. Por quem? Ah, porque é um hotel grande, aqui nos jardins. Deixa eu perguntar aqui. Gente, sabe, eu tô numa missão. Sim. A Marília Mendonça tá hospedada aí? Não vou saber te informar. Ai, eu não vou sossegar enquanto eu não descobri o hotel da Marília, gente. Eu sou uma groupie. Abandonei o Los Hermanos e agora só penso, Marília Mendonça. Qual foi a situação de maior sofrimento que você já passou na sua vida, Los Carlos? Meu, acho que nenhum agora por enquanto. Só assim... Você nunca passou por nenhum sofrimento? Não. Eu não. Caraca, Los Carlos, que coisa maravilhosa. Quantos anos você tem? 42. Você tem 42 e você considera que você nunca passou por nenhum sofrimento? Graças a Deus, não. Tem gente que só canta música de dor de cotovelo. O Pablo fala que existe um prazer na dor, sabe? E que a gente tem como fazer uso daquele pé na bunda. Tipo, agora, tô sofrendo, mas tô com cabelo, entendeu? Fiz uma balaiagem, tô maquiada. É um sofrimento meio caviar, sabe? Se tem uma coisa que é democrática, é um negócio de você tomar um pé na bunda, né? Eu tomei vários já aqui. Quem já foi amante aqui? Eu. Eu. Eu sou até hoje. É isso que eu falo até hoje. Ao mesmo tempo ela ensina pra gente não ser amante, ao mesmo tempo ela fala pra gente ser amante. Então ela confunde, a gente não sabe o que vai fazer. Peraí, vou deixar eu ligar pra ela pra tirar essa dúvida. Vamos cantar Infiel, vamos lá. Ei, 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 infiel, eu quero ver você morar num hotel. Estou te expulsando do meu coração, assumo as consequências dessa traição. Quem nunca perdoou? Já perdoei também, gente. Também? Ah, gente, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive pra vida eterna. Exatamente. Logo que você toma um fora, você não consegue ainda cantar a música de sofrência. Mas assim, ali pelos quatro meses depois, você tá no ponto que você ainda tá com raiva, você ainda não tá naquela evolução total, que você já tá desejando o bem, mas você também não tá no ódio absoluto. Então você consegue meio que fazer um draminha do que você passou. Não é pra eu ficar de férias? Ou é pra eu ficar de férias? Ou é pra eu fazer vídeo pra vocês, gente? Não tô entendendo. Aí eu tenho que ficar preocupada se tá na minha cara, entendeu? O celular se tá dando sombra. Eu tô de férias. Eu, em vez de estar aproveitando o pôr do sol, eu tô feliz com a luz do pôr do sol pra fazer um vídeo legal, entendeu? Novos tempos. Eu não sei se eu iria num show de sofrência. Eu não sei se eu gosto de sofrer coletivamente. A música de sofrência é uma coisa pra você ouvir no seu quarto, entendeu? Colocar uma vela, ter um figurino mais dramático, assim, sabe? Aí você passa uma maquiagem bem preta no olho, assim, pra maquiagem borrar na hora que você estiver chorando. A Hanna Shigula, assim, como se fosse uma musa alemã, sabe? Uma coisa bem dramática. O único problema da música de sofrência é que você coloca tanto pra fora a dor de cotovelo, que a dor de cotovelo pode acabar passando. Você pode acabar ficando bem, entendeu? Depois que você sofre muito, que você chora muito, que você canta muito essas músicas, assim, sabe? Deprê, aí você fica bem. Aí talvez a gente tenha que fazer um tudo sobre a Cher Music. Ainda existe a Cher Music, Isabel? Não sei. Eu tô criando uma história muito triste pra ouvir, gente. De força, de... Bruna, 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 Bruna. Toma uma galhada sozinha, não tem graça. Vamos pra uma luz boa, deixa eu e Bruna numa luz boa, que eu e Bruna estamos solteiras. Eu fiquei quatro anos com uma pessoa e depois, no final, a pessoa me pediu ir noivada e eu descobri que ela tava com outra. Entendeu? Como você descobriu? Olhando no celular da pessoa. A gente tava meio brigado, aí eu fui na casa dele pegar minhas coisas que estavam lá, minhas roupas, tava dormindo. Você pegou, você viu o celular? Isso, eu peguei o celular dele e vi mensagens. Com ele dormindo, você sabia a senha do celular dele? Sim, sabia. E aí você falou o que pra ele? Eu bati nele, eu não consegui falar nada. Eu bati, chorei. Você acordou? Sim, eu acordei ele com um soco na cara. Vai chorar no show? Não, jamais. Não? Não. Gente, não pode entrar com desodorante, não, eu tô oferecendo. Alguém quer passar? Não pode entrar com desodorante? Não é nenhuma novidade esse tipo de música de dor de cotovelo, né? Que é tipo, você vai se arrepender, enfim, agora você vem e eu não quero mais. Mas esse filão da sofrência, ele tem uma característica que as mulheres estão num lugar muito poderoso. Força, assim, essa coragem de dizer, olha, fui traída. Sem nenhuma vergonha de dizer que sofreu, de dizer que teve raiva e que agora tá dando a volta por cima. Eu acho que tem uma coisa bastante feminista nessas musas da sofrência. Vocês acham que a Marília é feminista? Sim, bastante. Sim, né? Eu também acho. A gente é fã, mas a gente sabe reconhecer. Eu, como fã masculino dela, eu concordo com as opiniões delas. Algumas opiniões, mas não discordo também. Não entendi nada. É a cachaça! Tem opiniões delas que eu concordo e tem opiniões que não. Qual que você não concorda? Aquelas que a gente não concorda, a gente respeita. Peraí, calma. Eu quero ouvir o meu amigo. O que você não concorda? Vai, fala que você não concorda. Não concordo, mas não é fato de concordar mesmo, sabe? Sim, eu concordo. Gente, como falar, falar e não falar nada? Agora, por outro lado também, tem umas letras que acabam me emocionando. Tem uma da Mari Maraíza que eu não posso cantar. Eu nem vou cantar aqui, porque você começa a cantar mentindo, você começa a fazer na falsidade. Eu não tô num momento muito bom pra fazer, porque eu tô bem. Eu tô feliz, então eu não tô num momento ideal de cantar essa música. Mas eu vou cantar e vou tentar. Visualiza, tá? Eu tô num bar. Tipo, já bebi pra caramba. Tô escorada na mesa. Confesso que eu quase caí da cadeira. E esse garçom não ajuda. Já trouxe a vigésima saideira. Já vi o meu desespero. Me aumentou o volume da televisão. Sabe que eu sou viciada. E bebo dobrado ouvindo um modão. Garçom, troca o DVD. Essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Enfim, aí ela começa a reclamar, entendeu? Os 10% vai aumentando. Conforme ela vai ouvindo a música de Sofrência, ela vai bebendo mais de que vai ficando caro. Só que, pro pessoal da Sofrência, eles não têm esse problema de estar sendo caro, porque eles estão ricos. Quem abriu essa coisa do feminejo, as primeiras a cantarem, foram Simone e Simaria, não foi isso? Foi isso. Eu vi isso no Profissão Repórter. A Marília Menonça gravou música. Ela é compositora de músicas. Estou ligada. Desde os 16 anos, ela é compositora. E leva a Gaia desde os 12. Leva o quê? Leva a Gaia desde os 12. Gaia. Quem é Gaia? Xifra. Xifra desde os 12 anos de idade. A música que levantou o João Mário e o Federico, Minha Herança é dela. Aí ela cansou de ser compositora e resolveu ir pro palco. Foi a melhor coisa que ela fez na vida. Um show da Marília Mendonça custa até 350 mil reais. Ela não tá mais sofrendo com a daquele cara, não. Tá excelente a Marília. Marília deu a volta por cima. Sabe aquele cara que ela pegou num hotel com outra? Nossa senhora, aquele cara tá muito na merda. Desesperado pra voltar pra ela. Tá bem feito agora, fazer o quê? Eu achei que a Marília Mendonça estaria nesse hotel, que é o melhor hotel de São Paulo. Mas, obviamente, a gente não pode perguntar. Porque se a gente pudesse, né, ela não teria privacidade. Então, eu não sei, gente, o que fazer. Não sei. Isabel, me dá, Isabel. Eu quero esse coração pra parar de sofrer. Se a Marília Mendonça não me quiser, com todo esse brilho, eu não sei. Você conhece a Marília Mendonça, Adriana? Pô, tô tentando achar a Marília Mendonça, cara. Não tô conseguindo. Isabel, a gente pode mudar pra Madonna? Madonna? É, Madonna é fácil. Dou uma ligada pra Anitta rapidinho e já falo, entendeu? Marília Mendonça tá muito difícil. Vamos mudar pra Anitta logo, cara. Já tá mais fácil. Sim, mas a Madonna é 5 Anitta, cara. Eu, hein? Bora, Isabel? Estou te expulsando do meu coração. Aguente as consequências dessa traição. Iê, 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 infiel. Vira, 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 vira! Vira, 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 vira! Entendeu? Não sei. Pera aí, gente. Um negócio azul, um negócio vermelho. A gente vai ficar caixa, velho. Somos fãs da Marília Mendonça. Gente, é bom, né? Com as coisas a gente fica... Pera aí, só cuidado do meu microfone. meu amor